Olha pessoal, há mais de um mês a taxa de ocupação de leitos na Santa Casa de Rio Preto é de 100%. É uma realidade delicadíssima, tem deixado a população em alerta e os profissionais de saúde no limite. A Joice Cremonese está ao vivo com a gente, ela conversou com o provedor do hospital, ele realmente fez um desabafo, como é que está o cenário, o que ele fala de tudo isso? Conta tudo pra gente, Joice, bom dia. Bom dia, Casa Grande, ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, o cenário realmente é crítico, né? Porque além dessa questão da superlotação, dessa procura por leitos de UTI nos hospitais da cidade, que simplesmente não cessam, né? Pelo menos há um mês a Santa Casa de Rio Preto está nessa situação. Vaga um leito, já tem um outro paciente aguardando, né? E isso tudo acontece porque as UPAs da cidade estão com esses pacientes necessitando de um atendimento melhor, mais específico. Então eles ficam aguardando esse leito assim que ele vaga, obviamente, né? As viaturas aí, as unidades do SAMU já levam esse paciente aí pra Santa Casa, pra que ele tenha um atendimento melhor, né? Além de tudo isso, né? Que a gente já imagina a situação aí dos profissionais de saúde, que também é um outro aspecto, né? Ele ainda disse que tem profissionais que estão apresentando sintomas de depressão, né? E tem a questão também que eles precisam dobrar, então é um amigo dobrando o outro amigo trabalhando às vezes 12 horas por dia. Então a gente pode imaginar, né? Não tem como a gente saber. Só imaginar a situação em que estão esses profissionais que estão trabalhando aí na linha de frente, né? E ele fez mesmo um desabafo, né? Com relação a toda essa situação, né? Inclusive um outro cenário que nós trouxemos ontem sobre a questão aí dos medicamentos. Então junta tudo isso, vira uma verdadeira panela de pressão. Vamos ver o que ele disse. Tá muito difícil trabalhar assim. Tá muito desgastante. Os médicos, os anestesistas, estão tudo preocupados, sabe? Então, estamos trabalhando de uma maneira com pressão pra todo lado. Pois é, e agora a gente imagina, né? Essa situação, todos os números de casos. A gente acabou de conversar com o assessor aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Deram uma pequena diminuída, né? Pra gente ter uma ideia, atualmente 676 pessoas estão internadas, né? Na cidade com Covid-19. São 384 em UTI, 292 em enfermarias. Além desses pacientes, outras 800 pessoas estão internadas também em enfermarias e UTI com a síndrome respiratória grave. Então é muita gente. Neste momento, 51 pessoas aguardam leitos de UTI em hospitais da cidade, né? Desde o último dia 10 de abril, 24 mortes foram registradas em Rio Preto. São 1.757 vidas perdidas. E 61.214 pessoas confirmadas com o vírus aqui em São José do Rio Preto. Então a gente vê essa situação dos hospitais, o hospital de base também não é diferente. A taxa de ocupação de leitos está em mais de 90%. Então a situação ainda é crítica, né? Na DRS de Rio Preto, a taxa também está acima de 90%. Então o que nós, inclusive, conversávamos com esse assessor aqui da Secretaria de Saúde é que é um esforço que não é somente de São José do Rio Preto, porque nós também recebemos pacientes de toda a região. Então todo mundo precisa fazer um esforço ainda para que a gente consiga sair dessa situação. Mas vem também aquele alerta, né, Casa Grande? Não é porque a gente começou a sentir uma pequena, mínima redução nesses casos que a gente já pode achar que daqui a pouco vai reduzir de vez, vamos ter mais leitos. De repente a gente vai chegar aqui e trazer a notícia que a Santa Casa está com 80%, talvez, de taxa de ocupação, que a gente vai poder relaxar. Até porque são tantas cepas do coronavírus que estão circulando que ele disse, inclusive, que pode vir ondas ainda piores. Então a gente precisa, nesse momento, ter muita calma, reforçar todos os cuidados, uso da máscara, álcool e gel, para que a gente possa passar por toda essa situação, né? Exatamente isso. Quando você fala em leito, é aquele discurso que eu tenho adotado há muito tempo. Não adianta ficar abrindo leito adoidado, gente. É porque falta insumo, falta profissional. Então, assim, a questão do leito é algo bastante delicado. Até porque a única forma que se tem para conseguir reverter o cenário, turma, é justamente diminuir aí o avanço do vírus. Caso contrário, a gente vai ficar patinando como estamos patinando até agora. Obrigado, viu, Joyce? E aí